Hello! Good morning! How are you? Oi, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Bom dia! Aqui quem fala é o professor Islando, Centro Educacional Paideia. E hoje, na nossa aula, a gente vai começar com uma maneira diferente, porque a gente vai fazer a correção da nossa atividade avaliativa. Vamos lá? E aí, gente, o que vocês acharam da nossa atividade avaliativa? Muito fácil, não é? Na primeira questão, dizia assim, ó, troque os nomes dos membros da família por he ou she, como no exemplo. Bom, a gente sabe que he é o pronome utilizado para falar com meninos e homens, não é? Porque significa ele. E she, que significa ela, é utilizado para as meninas e para as mulheres. Então, olha só. Quando a gente diz my mother, a gente está falando da nossa mãe, não é? Então, a gente vai usar para a nossa mãe he, que significa ele, ou she, que significa ela. She, não é? Porque é ela. Então, my mother is beautiful. É a mesma coisa que a gente falar, she is beautiful. Ela é bonita. Vamos ver os outros exemplos, ó. My father is strong. Então, a gente vai utilizar para o meu pai, he ou she? He, he is strong. Então, my grandmother, é a minha avó. Então, a gente vai utilizar she. My sister, é a minha irmã. Então, a gente vai utilizar qual pronome? She, também. E my brother, que é o meu irmão, a gente vai utilizar he. E, olha só, na segunda questão, a gente tem aqui, assim, ó. Estes são meu tio, minha tia e meus primos. Olha só. É toda uma família, não é? Ligue corretamente os nomes em inglês para cada um deles. Como é que a gente fala tio? Esse aqui é o meu tio. Como é que a gente fala tio em inglês? E aí, estão lembrados? Uncle, não é? Então, a gente vai ligar, ó. Fazer uma seta aqui até chegar no uncle. E como é que a gente fala tia em inglês? Tá bem aqui, ó. Ant. Então, a gente só precisa fazer uma seta apontando para a tia. Ant. E, por último, nós temos os cousins, que são os primos. Então, a gente só precisa fazer uma setinha aqui, ó. Apontando para eles. Cousins. E aí, vocês ligaram corretamente? Na terceira questão, é bem fácil. Porque a gente tem as imagens aqui para nos ajudar. A gente precisa desembaralhar cada um desses nomes, ó. Então, essa imagem é referente a qual furniture? A qual móvel da casa? A qual mobília? Ou eletrodoméstico? É o refrigerator, não é? Então, prontinho. A gente só precisa escrever o nome aqui embaixo. Refrigerator. Então, os próximos. Como seria o nome desse segundo? É uma shelf. Uma prateleira. Vamos fazer os outros dois? Olha só. No fim, a gente tem uma bed. Que é onde a gente dorme na nossa caminha. E aí, onde a gente guarda nossas roupinhas. Que é o wardrobe. Fizeram todas corretinhas. Vamos para a próxima questão. Aqui, vocês têm que escrever o nome. Em cada um desses quadrinhos aqui, ó. Das partes da casa. Então, olhem só. Aqui nós temos um bedroom. Onde tem uma cama. Onde tem um guarda-roupa, não é? Wardrobe. Bed. The bedside table. Aqui nós temos uma living room. Porque nós temos uma TV. Um sofa. Aqui nós temos um bathroom. Porque é onde tem o chuveiro. O toilet seat. The sink. The bathtub. Olha quantas coisas tem aqui. Banheira. Não é? O assento sanitário. A pia. E aqui, por último, embaixo. Nós temos uma kitchen. Que é a cozinha. Onde nós temos lá atrás, ó. Refrigerator. Aqui nós temos um stove. Cove. Table. Viram quantas coisas? E por último, vocês iam recortar essas imagens e colar dentro dessa casa. Aqui nós temos um bathroom. Então, a gente vai colar aí somente as coisas de um bathroom. Quais são as coisas que a gente tem dentro do bathroom? Dentro do banheiro. O shower. Nós temos também uma pia, não é? Sink. Será que tem mais coisas? Bathtub. E aqui, ó. O toilet seat. E também um mirror, não é? Às vezes, a gente pode colocar um mirror lá dentro. Dentro do bedroom, a gente vai ir a colocar as coisas do quarto, não é? O wardrobe, bed e todas as coisas que tem dentro de um quarto. Assim como living room, que a gente ia colar as coisas que tem na sala de estar. Como, por exemplo, uma armchair, uma poltrona. Mais o que que tem na sala de estar? TV, sofa. E por último, a cozinha. Kitchen. É só colar todas as coisas que tem dentro de uma kitchen. The microwave oven. The refrigerator. Não é? Table, chair. The cupboard. E assim, a gente terminou a nossa atividade avaliativa. Na nossa última aula, a gente estava falando sobre clothes. Repitam comigo aí. Clothes. Clothes quer dizer roupas. E olha, nós aprendemos sobre várias roupas, não é? Que tinham aqui em cima da cama dela, ó. T-shirt. Dress. Coat. Sweater. Shirt. Olha aqui. Boots. Shoes. Gente, quanto tipo de roupa. E aí, todo mundo fez a atividade? Who are these characters? Quem eram aquelas personagens que estavam conversando? Eram a Maria e a Amy, não é? Lembram que eu falei o nome delas quando a gente estava lendo o que elas estavam conversando? E sobre o que elas estavam falando? Elas estavam falando sobre clothes, sobre food ou sobre music. Essa está bem fácil, não é? Estavam falando sobre clothes. E quais foram as roupas que Maria deveria vestir de acordo com o M? Sox, shoes, and dress. Essas eram as roupas que ela deveria vestir para ir para o aniversário do amigo delas, não é? E vocês gostam de vestir quais roupas? Pants, calças, skirt, saia, socks. Vocês gostam de usar T-shirt, uma blusa. Vocês gostam de calçar shoes. Ou vocês preferem flip-flops, que são as chinelas. Vocês gostam de usar dress, coat. Eita, não dá nem para usar um coat aqui, não é? Porque senão ficaria muito quente. Ou vocês preferem sneakers, que são os tênis. Acho que é essa aqui, hein? Gente, na última aula eu fiquei de mandar o áudio para a gente fazer essa atividade. Só que eu acabei não mandando o áudio. Então eu vou dar mais uma semana para essa atividade e eu vou mandar o áudio hoje, tá bom? Aí a gente faz essa atividade. É só escutar o áudio e colocar o número de acordo com o áudio no que foi falado, tá bom? E a gente aproveita para treinar a pronúncia, repetindo cada uma das palavras, ok? Para nossa aula de hoje, a gente vai fazer a atividade da página 60. Que é uma atividade, ó, que fala sobre my body and my clothes. Vamos lá repetir comigo, todo mundo. Quer dizer, o meu corpo, my body, body. Quer dizer, corpo. E as minhas? Clothes, roupas, tá bom? Então a gente vai ver aqui essa criança e a gente vai primeiro escrever cada um dos nomes das partes do corpo dela. Por exemplo, aqui, para onde essa setinha está apontando? Vocês lembram que parte é essa do nosso corpo? É a nossa cabeça, não é? Como a gente fala cabeça em inglês? Head. Head. E como a gente fala braços? São os... Arms. Arms. E mãos? As nossas mãos são as nossas hands. E como a gente fala perna? E aí, estão lembrados? São as nossas legs. Perna quer dizer leg. E pé? É o nosso foot. Foot. Que lembra football, não é? Foot. É um pé. Quando a gente fala no plural, dois pés, a gente fala feet. Feet. E aqui embaixo, o nome de cada uma dessas roupinhas que vocês vão escrever, ó. Essa daqui, por exemplo, que roupa é essa? É em inglês, hein? A gente viu... A gente viu... É... A Maria e a Amy falando na última aula. Então, que roupa é essa daqui? E essa daqui? É uma calça, não é? Mas como a gente fala calças em inglês? E aqui do lado, a gente tem o quê? Um tênis. Bom, depois de colocar os nomes, aí vocês vão fazer a ligação. Vocês vão ligar onde ele vai utilizar cada uma dessas roupas, tá bom? Será que ele vai utilizar a t-shirt na cabeça? Será que daria para ele enxergar colocando uma t-shirt na cabeça? Ou então, pants na cabeça? Será que ele usaria sneakers nas hands dele? Nas mãos? Acho que não, não é? A nossa outra atividade são os nomes dessas outras peças de roupas que vocês vão colocar, tá bom? Aqui, ó, nós temos um lindo vestido. Como se chama vestido em inglês? É só escrever. It is a... Hum... Isso é... Ele é um vestido. Então, a gente vai colocar isso em inglês. It is a... Dress. E assim vocês vão fazer com cada uma, tá bom? Aqui nós temos uma blues. Aqui nós temos um coat. Aqui nós temos shirt. Aqui nós temos uma calça. Pants. E aqui nós temos shoes. Que são os sapatos. Ok? Eu vou mandar também junto com essa aula Um vídeo para a gente relembrar o vocabulário sobre as partes do corpo, tá bom? Aí vocês vão poder até relembrar as palavrinhas. E os nomes das roupas a gente pode pesquisar lá aqui mesmo no nosso livro, nas páginas passadas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Bye, bye! And I miss you! Saudades de vocês, hein? Tchau! Tchau! Tchau!